Fala pessoal aqui Paulo Rochado Damas então vamos apresentar para vocês aqui é um torneio que tá acontecendo virtualmente do play ok é o torneio organizada pelo Cristalino Maia mais conhecido no mundo doméstico de Cristóvão, então Cristóvão criou esse torneio aparentemente para jogar esse torneio aqui tem que ser o primeiro colocado e na verdade era só os primeiros colocados mas não deu para pegar todos porque não tinha pessoas suficientes do torneio do Eric que ele criou no play ok então tem alguns jogadores aqui que tá nessa competição que foi segundo colocado mas a maioria já ganhou o torneio do Eric então eu sou um deles que não ganhei mas fiquei em segundo colocado então para preencher as demais grupos foi colocado alguns jogadores beleza então vamos lá então queria falar para vocês aqui é respeito dos grupos tá no grupo a a gente tem agir vou citar para você ir rapidinho a gente tem Cristóvão Silvano Aldi e Marco Queiroz grupo B Obina pastor que é o Eric é Dori Elson e Bruno grupo C Zezinho Marabá Cleito aqui é o Cleito Falcão que mora que mora em ele mas ele mas ele é de Belém e eu Paulo Machado e o grupo B é o Helder Cristóvão Paulinho e Kaká ok então esses são os grupos e e e ontem eu joguei ontem com com Cleito e ele e ele ganhou a partida tá aqui que foi uma Promote aqui jogando com ele o tempo é de 2 minutos mais 2 segundos é sistema Tableta então esse foi o sorteio que aconteceu eu vamos lá no sorteio aqui nesse momento aqui essa Promote aqui ela é um pouco complicada principalmente para mim que eu não conheço nada de de Tableta então Cleito aqui aqui deu o lance de dois e três aqui quase todos os lances aqui das brancas é chamada é a parte ruim a parte boa aqui é o jogador de negras então Cleito nesse momento de brancas e eu tô de negras então Cleito dos piores lances ruins o Cleito deu melhor tá deu melhor e eu peguei logo ataquei logo a peça de G3 tá deu G5 H4 aí eu peguei o Cleito já pegou é bloqueou ou seja já tem aqui uma um buraco aqui já a estrutura do Cleito e a estrutura aqui das negras aqui tá tudo ok aí eu já quero fazer essa sintonia aqui aqui nesse triângulo aqui aí dou o lance HC de 5 e o Cleito dá o BA5 e aqui eu faço essa estrutura de certa forma é uma estrutura boa aí o Cleito da A3 B4 e aqui eu dei o lance EF6 e aqui a gente tá trabalhando aqui a estrutura para desenvolver o início do jogo aí eu troquei simplifiquei aí aí o Cleito da A1 B2 que é uma peça atrasada G7 D6 e aqui o Cleito faz também a esse triângulo aqui na borda do tabuleiro aí o H8 G7 eu tenho que começar sair logo com essa peça e aqui nesse momento e aqui nesse momento é o que que acontece quando eu dei o e quando eu ele deu quando ele deu é é de quatro eu deveria dar um lance eu deveria dar um lance é G3 F4 tá nesse caso aqui é deveria dar esse lance aqui olha G3 F4 então olha só que acontece aqui no G3 F4 tem essas essas tomadas aqui olha e na verdade na verdade quando eu dei quando eu dei quando eu dei o H8 o H8 G7 e eu tô proibindo tô proibindo tô proibindo tô proibindo aqui né quando eu dou G7 o G7 do G7 F6 eu tô proibindo o Cleito da este lance aqui ó vou voltar tá vou voltar quando eu dei este lance deu um lance eu dei um lance aí eu vou proibir logo esse lance aqui ó do Cleito porque se ele der esse lance olha que acontece aqui eu já tenho uma combinação e aqui tá perdido né então as negras leva a partida tá e tudo pode acontecer acontecer então vamos voltar de novo para a linha que a gente jogamos e aqui nesse momento aqui o lance era H6 G5 tinha que dar eu deveria dar logo este lance aqui mas não dei o lance era um lance muito bom aí continuou e nesse momento nesse momento aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte quando o Cleito deu C1 D2 é no lugar de dar o B de trocar a minha melhor opção deveria ser H6 G5 e aqui tá muito ruim para o jogador de torno de brancas brancas que é o Cleito aqui eu vou dar lance só lances precisos tá e olha só o que acontece e aqui essa estrutura do Cleito aqui fica todo bloqueado tudo bloqueado e aí vou só dar lance preciso e aqui dificilmente o Cleito ia se safadeça ó tomava tudo e aqui não tem como né se você dá eu vou para a dama aí você dá aqui eu volto aí toma aí devolve faz dama aqui em cima então com certeza o Cleito ia ser finalizado aqui mas esse não foi a parte isso não foi o lance correto que eu dei tá esse lance o B o B o BA5 não foi o lance bom então aqui a gente vai seguir tá aqui a gente vai seguir só lance mesmo já praticamente aqui tá tudo equilibrado a posição de empate eu já passei tá ele toma para frente e eu quero fazer fazer logo esse elo aqui e agora eu posso simplificar se quisesse aqui vou adiantar o mais rápido possível tá aqui a posição aqui é de empate e aqui nesse momento nós empatamos beleza então agora eu vou girar o tabuleiro tá eu tava o Cleito tava de brancos agora eu vou ficar de brancos vou girar o tabuleiro rapidinho rapidinho para vocês ver o que foi que aconteceu e aqui tá então nesse momento nesse momento Cleito tá aqui tá de negras e eu tô de branca então qual foi o lance que o Cleito deu o Cleito deu de e eu dei E3 o De3 o De3 é interessante porque você já não pode pedir aqui que você tem essa linha aqui você não pode pedir porque você pode fazer esse golpe aqui você toma e você vai tomar tudo aqui olha então o que aconteceu eu não fiz isso fui pro canto então aqui meu amigo a partir desse momento aqui o sofrimento começou para as branco aqui eu tô de branco nesse momento aqui o Cleito foi dando os lances todos precisos aqui ó eu quero mostrar para vocês aqui um aqui nesse momento aqui olha que o Cleito deu deu o ED6 aqui nesse momento o Cleito já executava já dava o lance matador dava o HCG5 olha só olha o que acontece tomava o Cleito tomava aqui ó e aqui já executava mas o Cleito não viu o jogo tava tão bom para ele que ele não viu esse tema de ganho aqui quando eu peguei ele vem tá tá e olha o que aconteceu aqui já estava para executar aqui olha já estava para executar vou voltar então a minha tomada não é essa essa tomada aqui não é interessante porque eu já levo o golpe aqui correto como eu já mostrei para vocês aqui o Cleito já executava olha mas o Cleito não viu então eu tenho que tomar aqui quando você toma aqui você pega corta esse furo aqui do E1 mas o jogo tá muito interessante para o Cleito tá muito interessante e aqui ele não percebe o ganho já aqui que ele já vê com certeza já viu que tem dama lá em cima aí eu vendo isso eu vou logo bloquear como eu falei para vocês aqui tá tudo ruim eu vou passar muito mal aqui nessa partida com essas peças suspensas aí eu quero me livrar dessa estrutura mas Cleito vendo essa estrutura não vai abrir mão não vai abrir mão dessa estrutura aqui para me safar ou seja estou com dois buracos aqui é um G1 e aqui eu já não posso não é isso aqui eu já não posso aqui eu tenho que dar lance forçado aqui para os iniciantes que mostrar aqui que não pode que o Cleito faz isso aqui olha ele faz isso e isso com certeza a mente dele tava projetando esse tema aqui de ganho mas eu vi isso aqui mas eu vi isso aqui então vamos lá esse lance forçado e o Cleito quer segurar todo momento essa minha estrutura de debilidade e aqui ele vai embora aqui não tem não tem como eu me livrar disso avancei e aqui ele já quer fazer outra estrutura aqui para explodir essa peça de D4 aqui só tô dando lance é precisos é menos fraco tá que tudo tá ruim para mim simplifiquei ou seja cinco peças para quatro mas o interessante é o seguinte eu preparo ainda uma situação para o Cleito tá preparo para essa situação aqui olha essa situação aqui olha essa situação aqui olha nesse momento aqui é o tempo tá quase caindo eu preparo isso aqui para o Cleito ele faz aqui olha aqui mata mas se ele faz em G1 eu preparei eu preparei isso aqui olha tomava e tudo pode acontecer e aqui empatava beleza então o Cleito tá de parabéns aí esse aqui foi a primeira partida que é só uma tablita a primeira partida do grupo por si beleza assim que der eu vou tá fazendo a dos outros grupos um forte abraço tamo junto tchau tchau tchau